Bom dia, meus amores, estamos aqui às 4 horas da manhã e 35 minutos no aeroporto de conflito. Tá frio hoje, hein? Aqui tá muito frio. Estamos indo agora embarcando para um novo destino de férias. Onde que é, amor? Hoje nós vamos para Cataratas, pós-Iguaçu. Venha conosco se divertir aí nesse passeio que vai ser maravilhoso, né? É isso aí, galera. Acompanha a gente aí. Vem conosco. Estamos no quarto do nosso hotel e aqui é a nossa entrada. Eu já estou aqui na recepção. Pode calmar, gente. É? E aí, você está gostando da estadia, do quarto? Sim, a primeira impressão foi muito boa. Ah, que bom. Vamos ver o restante agora. É, então tá. Então vamos aqui. Olha aqui. Olha a nossa cama. Está marcia a cama? A gente já pulou nela? Vem aí. É igual criança esse menino. Olha aqui, olha a cama, toda a parte elétrica de luz, ar-condicionado, tudo aqui na cabeceira da cama. Olha. Aqui, o telefone e aí o 9, você diz que é pra recepção. Tem um quadro bonitinho. Ali é o guarda-roupa. Guarda-roupa sem porta. Fica o cofre. Vou mostrar agora. A visão que a gente tem aqui, ó. Da entrada do hotel, né? Da entrada do hotel aqui, ó. E na principal, subir lá em cima tem um shopping. E aí, irmão? Aqui a televisão. O resto do quarto. Aqui tem a televisão, tem aquela dervinha aqui, ó. Isso aí ela tem que encher, né? Não vem nada, não. Olha, uma observação. Ela não vem abastecida. Você tem que ir ao supermercado, comprar e abastecer. Esse é uma observação interessante aí, né? Aí tem umas... É, ó, pra quem tem criança, né, amor? Já tem uma caminha aí, ó. Uma caminha, ó, espelho. É um selfie. Selfie. Aqui tem outro olho, mas só que dá só pro fundo aqui do hotel. O quarto é bem grande, né, amor? É, bem grande. Deixa eu fazer aqui também, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Lacia a cama? Tá gostoso. Tá gostoso. Vamos mostrar o banheiro? Vem comigo, vem comigo. Aqui é o banheiro, ó. Secador. Ó, espelhinho. Tem aqui o shampoozinho, a toquinha. Sabonete. Toalhinha. E aqui tem uma banheira. Isso aí. Olha aí. Pra relaxar, né? Depois a gente andar muito aí. Dá pra descansar aí. Essa aqui é a modelo dos Estados Unidos. Que nós ficamos no hotel, né? Essa tem até um box, né? Nos Estados Unidos é cortina. Nos Estados Unidos é uma cortininha, assim, ó. É, né? Muito bom, né? Depois nós mostra o resto do hotel, né, amor? É. Café da manhã, área de piscina. Isso. Depois a gente mostra mais pra vocês. O Marco tá aqui. Você vai desistir ou você vai entrar na piscina? Hoje não dá, não. Tá gelado, não tá? Hoje não tá tão tarde. Não é só pra você ver. Três e meia da tarde aí. É. Aqui é a piscina, ó. Olha a extensão dela, ó. Tem uma outra menorzinha aqui. Já dá pra ver o hotel, olha. A piscina é até grande. É. É aqui. Olha o tamanho da piscina. Vamos mandar aquecer ela. E aqui, ó. Tem umas cadeirinhas. O Max tá aqui. Deitadinho aqui. O sol tá gostoso. Pegar o sol. E aqui, vê. Os hotéis. Os quartos, né, do hotel. É, amor. Pegando o solzinho do resto. No finalzinho de tarde. Aqui na beira da piscina. Esperando o suquinho, né? Olha a piscinona aí. O cara já tá terminando de dar uma limpadinha nela. Bem grande a piscina, viu? Bonito. Tem um anticriança ali na frente. O bar fica lá no fundo. Essa que falou aqui entrar, ó. Tô vendo como é que ela tá entrando. Eu tô querendo coragem. Tá geleta. E ó, diz aqui o rapaz aqui que tava organizando aqui o pozinho da piscina aqui. Essa piscina chega a temperador de quase 35 graus. No calor, né? No calor. Falei, o que que é isso? Por que ele tá 35 graus agora que eu ia pular de ponta aqui na roupa e tudo. Ainda mais que o bar ali funciona até meia-noite, tia. Até no meia-noite eu vou pedir o meu suquinho e eu fico aqui curtindo a piscina. Mas tá gelada demais. É, a piscina é até 10, 10 e meia, né? Que ele falou. Isso, até 10 e meia. 10 e meia. E o bar é até meia-noite. Isso aí. Vamos dar uma panorâmica aí. A musiquinha, né, mozinha? Ouvindo a musiquinha. O salsicha tá terminando de limpar ali, ó. Tem que ter estudado os meninos. Ah, eu já fui pra NASA. A NASA já me estudou. É, é, uai. Pelo amor de Deus. Aqui é a entrada principal. Acho que vai para as cataratas lá. Bem-vindo às cataratas de Foz do Iguaçu. Aí aqui, ali é a entrada. Você compra o ingresso. Tem uma lanchonete aqui. Tem uma piscina aqui com as bandeiras aqui também, ó. E os ônibus para aqui. E você vai em seguida. Estamos aqui fazendo as fotos, né? Agora é as fotos individuais. A de casais já foram, né? Ai, gente. É a rota a segunda vez agora. É, né? Eu tô com o zoom, ela deva ver carão, né? Há, né? E você vai emagôs. Se eu for chê. E aí? E aí? E aí? Muita pallação. o almoço é o almoço ali ó fotos e vídeo mas também olha a paisagem ele está maravilhosa quem é você ao iu está tudo bem com você o que é seu nome é Fabrício o que é seu nome? você está perguntando se é Fabrício? meu nome é Zé? é meu nome é Zé? é isso aí bom que vocês compreendam não compreendo não compreendo tem muito estrangeiro aqui mesmo né amor? é estamos fazendo a trilha aqui meu amor está aqui vamos estão indo ah peraí que aqui olha lá uma maravilha já está molhando aqui né amor? já está molhando aqui já está molhando aqui já quando chegar ali no mirante a gente mostra porque aí a gente já está fazendo o percurso mas já conhece tudo né amor? já é a segunda volta segunda volta que nós já damos a primeira foi exclusiva é é como o povo então não vamos nem parar na fila para tirar foto não no mirante não é que nós já tiramos já então vamos só mostrar é que é o primeiro mirante é o primeiro mirante é o primeiro mirante olha ali já tem a formação do pequeno arcoíris fica meu amor vamos ver essa paisagem olha que lindo não é 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 O que é a vista da minha frente? Ah, tá, beleza! Aqui! Eu tava com o zoom, tava vendo a sua testona! Estamos aqui olhando tudo! Tudo por uma foto, né amor? Por um vídeo, vamos dar uma panoraca! Olha que lindo! Vai lá, lá! Olha! Estamos aqui fazendo as nossas fotos, né? Maravilhoso! Maravilhoso! Que lindo! Vale muito a pena! A pretinha aí, toda manhadinha, meu amor! Olha aqui, ó! Vou testar pra vocês! Vai! Isso aí, meu amor! Linda! Olha o arco-íris lá no fundo! Maravilhoso! Vamos mostrar! Olha lá o arco-íris! Olha o arco-íris! Será que tem um pote de ouro lá? Olha lá! Olha lá! Olha o arco-íris! Será que tem um pote de ouro lá? Olha lá! Olha lá! Olha! Olha! Tanto de água! Tanto de água que tá vindo! Vindo! Cataratas do Foz do Iguaçu! Olha o tanto de pássaros! Olha aqui! A queda! Maravilhoso! Show de bola! Vídeo! Aqui! É vídeo! Não é foto não! Tá esperando aqui no motorista! Tá esperando aqui no motorista! Aqui ó! Aqui ó! O caminhão do gato atrapalhou! Olha o caminhão do gato! Olha o gato! Olha o gato! Só pra mostrar aqui ó! Olha a paisagem do hotel! Olha a paisagem do hotel! Olha lá! As cataratas! O gato atrapalhou você? Tá esperando o motorista chegar aqui! está esperando, a van leva até a entrada principal vamos junto com ele que ele vai mostrar o quarto dele na cidade eu não vou mostrar do meu quarto não vai não? ah tá, entendi entendi pronto, você é só até aqui, você pode cair você está dando desfoque hoje meu amor, como está o café? uma delícia, olha antes eu quei no segundo meu papo eu já comi uma tapioca já comi uma tapioca e agora já está nesse pratão é, pão de banana pão de chequeja pão de chocolate você tem um sonho é um tempinho bom quando tem um sonho olha o meu, esse também já é meu segundo eu já comi tem todos os bons essa aqui, antes de terminar o prato dela eu já pedi, olha outra tapioca essa é de Nutella com prestígio com não sei o que, não sei o que não sei o que, tudo doce é coco bem condensado nossa senhora vai ser doce assim a minha a minha é de que amor? queijo crocante com mais o que? peito de peru peito de peru e tomate e tomate, não? isso, o pessoal ainda já está encerrando no finalzinho aqui ó ah, isso aqui é muito mais é você me te... hummm e aí você está aparecendo essa vista aqui janela do hotel chocolate 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 ai 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 eu estou terminando aqui e já tem a tapioca me esperando ali esse aqui é o cappuccino que já tomou já chocolate, cappuccino e nós é isso e lá na frente ali ó que fica a mocinha que faz a tapioca e aqui fica os guichês de servir eles estão organizando ali hummm tá bom? muito bom? muito bom? muito bom? hummm que eu que escolhi hahaha obrigada estamos aqui jogando um xadrezinho ali as peças minha que é as peças do Marcos eu já derrubei duas peças suas ah não é possível olha lá ó já derrubou duas gente não é possível olha lá ele viu jogando ele já tirou até a blusa e tomou o café magnífico né é aqui eu tô aqui agora eu tô assim agora você vai ser meu fotógrafo depois que você encheu o barriguinho hahaha depois que ele encheu o barriguinho olha lá olha o hotel aí ó maravilhoso a outra é folgado demais ele tá se achando ali achando aqui que é pra ficar só de boa aqui ó é vou ficar aqui deitado curtindo né meu amor é só o barulho o barulho do cara cortando a grama vendo a paisagem desse hotel maravilhoso só curtindo aqui aqui é a área de jogos né amor lá no fundo tem uma mesa de xadrez a sinuca uma hora aí pra bater um papo né meu amor hum lindo né lindo essa pessoa aqui o que que tem essa pessoa linda maravilhosa essa pessoa que deu um desfoque no café hahaha no suburbio é champanhe é caputina chocolate chocolate tapioca tudo 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 até tapioca que ele não é muito fã eu sou mais fã que ele ele eu tive que experimentar tinha uma lá com sabor de pizza é ele falou assim ele comeu a minha primeiro e falou assim nossa tava maravilhosa então ele tem que experimentar a minha sabor de pizza hahaha mas o café é maravilhoso né muito bom é está aqui e vamos curtir já tomamos um banho ali nas cataratas hahaha tava cedinho como eu mandei fechar o parque de manhã é só pra mim a privacidade então tava mais frio agora já está quente ah tá isso aí bom dia e aí bom dia pessoal já estou com meu lóculos escuro aqui porque dormi pouco de novo né porque nas férias em viagem a gente não dorme dormindo e a gente dorme em casa né é hoje qual que é o passeio hoje meu amor paraguai iiii tô fudida acabou estourar meu cartão de creche vou decretar meu cartão de creche nestoraram meu dinheiro primeiro vou pegar o dinheiro dele todo detalhe, detalhe em hoje é aniversariante aqui ó mas o prejuízo pra mim já dei presente lá vai querer outra gente tem que ter 36 anos vou ter que ficar controlando agora os gastos que o problema é eu me controlar também é é já estamos aqui com o nosso guiazinho é amor é que a gente vai nós todos os shoppings aqui conhecer guia de compra agora é só aproveitar o que tiver melhor meu deus tô ferrado se prepara hoje que eu fui trazer aniversariante paraguaio no brasil já faz a festa imagina aqui vamos acompanhar a gente mais um passeio oi pessoal também atrás ouvindo bem só bom dia meu nome e de mal a gente vai ter o paraguai razão no meu prejuízo é onde que ela veja oi meu nome é um mapa todo aqui ó já veio pros iphone ó razão do meu prejuízo engraçado que aqui também eles vendem ele de vitrine com a bateria 85% então a gente tem opções aqui ó por exemplo esse aqui o iphone 11 435 dólares a memória dele ali só que é pouca 28 vai mais e aí essa é a interna o iphone 11 435 dólares e pensa aqui tem uns carregadores paralelo variante 590 dólares até 11 12 dólares 13 dólar e tem as formas das capinhas e estamos aqui na parte dos brinquedos eu vou mostrar pra vocês uma criança ele quer todos os brinquedos você vai comprar todos os brinquedos não é possível gente que é toda parte de brinquedo aqui a mochila dele tá aqui ele tá enchendo só as coisas dele só só de brinquedo virou usar esse aqui você ganha tudo de graça na onde que você viu isso eu nunca vi essa não quero essa moça não quero não quero não eu não quero não vamos levar essa massinha aqui para brincar eu nunca vi é a massinha de modelar aqui tem os moldes das massinhas aqui ó aqui ó é o preço 2,90 dólares aqui tem dólar não é real não viu gente é tudo dólar é dólares mil dólares vem com muitos dólares a criança aqui nós tava ferrado que além dessa aqui tivesse outro eu não ia trazer essa parte aqui nossa aula aqui não ia deixar não porque tem de tudo a madimbu a madimbu a madimbu galera quanto que tá esse madimbu hein olha aqui tá aqui do ladinho aqui ó 25 dólares 25 dólares não embaçou tudo aqui é ó 25 dólares dólares eu quero o batman onde que eu acho aqui ó olha os brinquedos aí os super heróis vamos ver se a gente acha o batman o batman ele é o melhor e não fica com qualquer um não não tem um homem-arulho ali superman e superman aqui é o da marvel cadê o superman aqui esse aqui é o superman né ó o superman tá ali ó esse aqui já era DC o Wolverine a luva aí ó do Thanos Thanos nossa mas tem brinquedo demais aqui viu é é os carrinhos lá ó os carrinhos aqui no shopping faz um sucesso é 350 dólares 319 vou levar esses carrinhos tudo aí ó vamos sequência vamos na sequência é o Hot Wheels ou a gente fazia compra ou a gente filmava então a gente preferiu fazer compra nós começamos até fazendo os vídeos é começamos fazendo os videozinhos aí filmando a loja e depois a gente viu que a gente ia perder muito tempo fazendo vídeo que a gente tinha que aproveitar e comprar tudo que a gente queria comprar então a gente foi comprar então só tem as coisinhas que a gente comprometa no mochila, peso danado acabamos de chegar agora só de maquiagem uma mochila só de maquiagem uma mochila só de maquiagem uma mochila só de maquiagem então chegamos agora aqui no quarto vamos poder descansar pra aproveitar que a gente vai fazer hoje a noite o marco das três fronteiras né ó vou mostrar só uma comprinha aqui ó ó um aqui um Alex um Alex um deve ter mais que mais que mais que mais que mais que mais a outra Alex tá ali ó tá em cima da mesa aqui ó aqui ó outra Alex aqui ó aqui ó alce seus cabelos olha secador secador eu comprei aqui secador bem pequenininho pra poder levar na mala de viagem compramos roupa compramos batom da My Baby Lini 24 horas que eu adoro comprei um pijama quentinho assim com a mocinha aqui ó ai gostoso bem gostoso ó olha só olha só olha só olha aqui na mão dele o tanto de batom dá pra ver? dá 24 horas tudo batom 24 horas ganhei aqui ó hoje é meu aniversário ganhei um presentinho aqui também ó uma agenda olha aqui esse aqui é o mais engraçado aqui olha o tamanho desse pote de Nivea isso aqui porque eu gosto mesmo desse Nivea aqui então nossa tem um mapa a gente passou por vários shoppings fizemos várias compras correria tava fazendo frio fui com a roupa térmica saí tirando a roupa térmica e foi assim uma correria comprei uma balança pra empresa também as pipocas gourmetes paraca uma nova balança aí pra poder trabalhar né Mozinho? isso aí meu amor tem cansados mas valeu a pena né ai ai maratona fizemos uma maratona vou tomar um energético aqui pra eu aguentar é que a noite nós vamos voltar pra onde? é vamos amanhã à noite a gente vai de novo no Paraguai pro jantar é hoje a gente vai no marco é amanhã é não hoje a gente vai no marco das três fronteiras aqui ó dá pra vocês verem aqui ó compramos duas blusas uma balança alato de Nivea silicone mix também comprei duas bases da L'Oreal também a minha W8 máscara de cílios olha o tanto de batom as capinhas pro celular é um tanto olha o relógio ali o cabo carregador o alce pacote de meia meia aqui é mato nunca vi duas Alexia aquele ali ó pijaminha quentinho né aqui mais meia dois perfumes secador portátil esse aqui é pra viagem que eu já tenho um outro também lá em casa e aí tá as coisinhas aí tudo que a gente precisava mesmo estamos agora começando o passeio no parque das aves olha que os peixinhos aqui olha dá um zoom aqui grandão hein você vai levar um pro seu almoçar? vou fechar agora hein é? deve tá uma delícia né então vamos vamos que vamos o que que fica com uma perna só? a primeira atração ele tá gerando perguntas por que que ele fica só de uma perna só e não fica mais de uma perna? olha o outro lá lá atrás ela também é a mesma coisa essas coisas até ouvi gente do céu o que deve ser? o que e ele vai levar um pro seu almoço? ouviu ela fica com um pro seu almoço o carro que apareça e ele vai levar um pro seu almoço e ele vai levar um pro seu almoço aquele no seu almoço com a caro de tara Esse aí é o jacaré, jacaré de papa amarelo, tem a tartaruga ali, ela tem um tanto lá, eles estão tudo junto, eles estão fazendo o horário de almoço, tem ele agora. Já comeram a tartaruga? Põe a mão isso, é bicalceta. Eu não quero, eu não quero. E aí, você vai pegar? Não, não vai ficar aí. É, você vai ficar aqui não, não vai não. ... Ojo, ojo, até aí. D shoot-se um um salão aqui. Não, não porque é lindo. Pónganse, pónganse aqui no rato. Não, não vai ficar aqui. Ojo, ojo, até aí. D shoot-se um um salão aqui no rato. Não, não porque é lindo. Pónganse. E aí, pónganse aqui no rato. aqui ó falou que ia entrar na pesquisa entrou aí pois meus pés só o pezinho só congelou todinho ajudou até no osso né agora ele tá com calor mas agora se eu quero ir para lá eu quero entrar na banheira para tomar um banho quente fala de mim mas olha aqui ó é ó é toda aparatada entrou de lado de gelado olha aí só para nós a piscina mas nunca conseguindo pois só o pé também né eu pus o pé e congelei o pé fraquinho demais eu entrei fiz tudo nadei mergulhei mentira a gente tá indo agora para a banheira que a banheira que tinha que delícia aproveitar a banheira né ai ai estamos aqui na recepção para fazer o próximo passeio que vai ser o circuito de leste circuito de leste vamos fazer o paraguai e paraguai é cassino e um jantar vou gastar minhas doletas minhas doletas minhas doletas as doletas dele tem uma cadeira de massagem eu já fiz uma massagem gostou da minha cadeira já fiz aí o marco assim o marco só com inveja você vai pegar o maior tempo que vem na cadeira de massagem 20 reais não sei quanto tempo ele é 20 reais precisando eu já tô na base do energético é só com 5 reais ai o negócio relaxa muito ai ai a gente tá aqui esperando o nosso transfer né para poder levar a gente para fazer esse passeio aí pelo menos agora eu só vou gastar no cassino esse aqui não vai poder fazer muitas compras porque nem tudo abre à noite lá das lojas agora você vai complicar hoje de manhã a gente fez que foi as cataratas né depois fizemos o parque das aves e a gente voltou correndo para o hotel aqui para curtir um pouco a piscina mas a água estava muito gelada ela correu foi para o quarto ela correu para o quarto curtir a banheiro água quentinha então o que será vamos aí com a gente aí para mais uma vez que isso o que você escolheu eu escolhi um espaguete com longo ah acho que é longo mesmo não entendi o meu é com presunto não é que presunto e queijo e frango e frango aqui o ambiente aqui do restaurante né deixa eu mostrar uma pertinho aqui ó essa aqui quase gastou meu dinheiro todo no cassino e aí no finalzinho nós ganhamos recuperamos né amor não perdemos nenhum centavo nós entramos com o valor e saiu com o mesmo valor não ganhamos para mais mas não perdemos aí com a claridade que está aqui é esse telão aqui ó tem um sofazinho aqui ó tem um sofazinho aqui uma pretinha aqui aí tem as outras mesas aqui no salão o bar lá no fundo lá em cima também tem mais meses a adega o ambiente aqui é muito bonito né meu amor isso vamos a nossa entrada aqui eu tô vendo aqui tentando ver o que eu vou comer aqui eu vou comer tudo pega assim ó pega assim como assim é passa aí vamos ver a experiência pela cara aí não sei se gostou não viu qual foi a sensação aí não conseguiu nem disfarçar não com essa cara sua aí não é gostoso não agora chegou o prato com o marcos mais grosso do salado aqui é salado mas tem um molhozinho aqui ó meu dorito no seu doritos é tem cara mesmo gosto cara e gosto de doritos eu vou aqui na minha saladinha vai ficar melhor ó a salada dele ó ó ó eu tô eu tô não examinado com a salada com a salada toda gente milagre acontece tô brincando com a minha entrada imagina ainda os pratos principais aqui esse bolinho aqui ele é o que mesmo amor é um bolinho de peixe arroz com peixe arroz com peixe e esse molho que é doce é uma delícia ao menos é preto não é cru ou ela falou assim que a comida japonesa é japonesa preto com a chinesa a minha tá aqui ó ainda eu tô quase terminando tô gostando de comer aqui então tem coisa que estou só com a salada agora realmente é um prato que o Max queria o seu é espaguete com lombo o meu é espaguete com frango e presunto né presunto presunto agora o Max vai se delustiar né hummm certo ai ó fala de minha olha lá o pratão que ela tá batendo agora o pratão de pedreiro tá gostoso? tá? tá muito bom né amor agora estamos na sobremesa vou comer a minha e vou comer a sua por que? não dá vontade não não dá vontade não eu vou comer a minha e você vai comer a sua hahaha aprender a dividir as coisas não hahaha nessa parte eu não sei dividir não hahaha sei não mãe eu tô com a minha aqui e ele vai ficar com a dele hahaha hahaha ó uma coisa é certa ele é muito esperto não tá com medo não senão ele passa a perna e pega a sobremesa toda hahaha tá gostoso? a minha também tá aqui ó a minha também tá aqui ó óa eu tô com amor então eccentric oi não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.